E fala aí rapaziada, aqui é o Tito, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react Hoje eu te reagi ao vídeo Desafio do Travessão Stripe com Garotas Do Victor Góes É um canal que eu não conhecia Então a gente vai conhecer aqui junto Vocês pediram aí Então vamos reagir e no final a gente conversa sobre o vídeo e tudo mais Não esquece de seguir as redes sociais que estão na descrição O Snap, o Twitter, o Instagram Segue aí que é muito importante Também queria pedir pra vocês conferirem o link na descrição E também vou deixar nos comentários É de um vídeo meu, uma gameplay que eu fiz E um canal onde eu tô participando Que vai ser 10 participantes no canal lá E todo dia alguém posta um vídeo de gameplay Então quinta-feira fui eu que postei Dá uma conferida lá de um jogo que chama The Final Station Dá um like lá, já se inscreve no canal Comenta lá que eu vou tá vendo todos os comentários Firmão, então não esquece hein Link nos comentários e também na descrição Bora conferir esse vídeo aqui então Do Victor Góes Vamos conhecer o canal do cara né mano Deixa eu me ajeitar aqui na tela Eu tô até com o cafezinho aqui Acabei de acordar mano Isso é louco Go Fala galera, meu nome é Victor Góes E sejam bem-vindos ao meu canal Mano, antes de começar esse vídeo aqui Esse vídeo, não tem esse vídeo? Eu vim indicar aqui um aplicativo muito top Principalmente pra quem gosta de futebol E que tá sempre atualizado É o aplicativo Onifutebol Só quem é das antigas do YouTube tá ligado Me explique sobre o Onifutebol Mano, Onifutebol é esse aplicativo aqui Onde você pode acompanhar a notícia de vários times E principalmente do seu time predileto Aqui ó, meu time predileto é aqui ó O Esporte Clube do Recife E mano, aqui tem tudo ó Horário do próximo jogo Copa do Nordeste O campeonato que o Esporte tá jogando E aqui ó, várias informações E o mais legal Que as notícias são em tempo real Você pode ficar por dentro de transferência Escalação Contratação nova O jogador escovou o dente Pronto Se o jogo for gringo Vai ser em tempo euro Aqui ó, extensão contratada confirmada Rodrigo Caio do São Paulo Aqui tem todos os jogos e os campeonatos Que o Esporte vai jogar Então mano, se você gosta de futebol Não perde tempo E baixa o aplicativo Onifutebol Aqui vai estar no primeiro link da descrição Essa aplicativo é incrível Onifutebol O aplicativo que vai mudar a sua vida Então vamos ao vídeo Amanha do esportial Amanda Neves do canal Beijo da Maga Eu Como o nome dela? Duda Duda Eu quase esqueci o nome da banda E do time de Amanda Duda do Arruda Meu time pai Olha o tamanho da bunda dessa menina Parece a jabulã da Copa de 2010 É Sensacional E do meu lado esquerdo Menino Topete Haldine A direita burro Youtuber não precisa de ficha T9 Mano, hoje é um desafio do Traversão Só com um desafio diferente Ah, porque trouxemos duas meninas Que a gente sabe que mulher não joga bola, né? Tá ligado que se a gente A gente vai ser zoado Eu não vou perder É impossível Ela já disse tudo É o seguinte As regras vão funcionar assim Vai ser de dupla Eu e Topete Amanda Vai chutar no Traversão Se eu e Haldine acertar E elas errar A gente vai escolher uma das duas Pra tirar uma peça de roupa E assim vice-versa Só que Mulher foi feita pra estar na cozinha Eu tô brincando, tá? Primeiras damas, boy Eu sou um cara que eu sou cavalheiro, entendeu? Eu sou um cara que eu, né? Gente, se vocês perceberem assim Uma tremidinha na cama É porque a gente tá sem tripé E a gente tem uma pessoa que tem mal de parto Sabe? Eu tô sem tripé da jeita de casa Primeira rodada Uma fase de efeito Falta só Eu jurava que essa bola nem subir Vai Amanda, pro segundo chute Olha a menina vareta A menina tá na bola, viu? Mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, mentira Eu sei que eu tô fazendo video com coceiro Que esse canal é sempre muito fácil pra mim Nossa Menina jabulante, olha só 15 centímetros de boom Errou Vem cá, menina jato Tu é aparelido Porque as menina não jogaram É que eu pensei assim, só por alto, não deu mais nada. Errou! E lá vai ele. Aprenda como é que se joga, tá? Boca na canela do menino, é uma coxa, é uma canela, isso é o quê? Lá vai ele, correu pra cobrança. E a batida... Tô torcendo pra ele, é claro, né, mulher? Porque tu tem de bunda, eu tenho de habilidade. Aqui, ó, joga aqui, ó. Obrigado, mãe. Obrigado, meus familiares que sempre acreditam em mim. Menino topete, eu juro que eu te dou uma gilete pra tu passar nesse teu cabelo. Menino topete, patrocinado pela gilete. Bateu? Eu confio em tu, boy. Eu te dou um presto barba. Ô, desgraçada, pra acertar na trave, não é no bagulho de basquete, não. Como? Cada time acertou uma bola na trave. Tu vai escolher uma pessoa, eu vou escolher uma pessoa, vai. Por você. Oxi. Ah, sapato. Agora se acertar é maior. Vamos começar com uma coisa leve, né? Já bate, sabe? É, vai. Segunda rodada. Pode botar, mãe. Amanda, tipo a bala, vai. Vem cá, rapaz. Vai jogar, Amanda, tá com... Isso aqui, vai jogar vôlei ou tênis. Vai botar uma raqueta na mulher. Ah. Naquele pique, Amanda. Errou. Caraca, 10. Caraca, 10. Errou. Boa. Não foi dessa vez, né? Sinto muito. Olha, parece aquele cara primitivo. Falou que não sabia jogar e tá melhor que o conhecido. A faca, a lâmina. Ó, daqui eu tô vendo espelho na perna dele, mano. Rapazinho, me parece uma prancha. É o quê? É o quê? Vai, Raul, né? Salva a bola! A camisa, a camisa, a camisa. Tem que ganhar, gente. Vai errar. Vai errar. Vai errar. Vai errar. Vai errar. O garoto de gilete também não acerta a 1. Eu preciso ganhar, gente. É uma calcinha? É uma calcinha. É uma calcinha. Os humilhados serão exaltados. E os exaltados serão humilhados, tá? Eu tô aqui com vergonha. Mostra aí. A gente tá num prédio, né? Aí o povo ali deve estar vendo que, meu Deus, o que é aquilo? Errou! Não. É não. Mano, as minhas estão distraindo, cara. Eu espero que minha mãe não veja esse vídeo, eu tô me sentindo humilhado. Eu não vou perder, é impossível. É, nada impossível. O bumbum dela mexe, o bumbum dela mexe, quando desce me enlouquece, quando... Boa! Aleluia, garoto de gilete. Eu nunca vi um alicate com vida na minha vida. É a primeira. Alicate? Não, eu vou... Agora sim. É uma musiquinha com os caracolas. É uma musiquinha com os caracolas. É uma musiquinha com os caracolas, é uma musiquinha. Vai com take massa, olha que take, é o take bom É o take bom Quero ver, eu quero ver mais Ele pra bola Infelizmente né, pela vida, a blusa é grunda E aí, dia a blusa dela, deixa logo sem tudo Um paniquete Nossa 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 Errou! Ah! Então... Então é isso galera, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, compartilhar, tem o canal de Amanda e o de Hauden aqui na descrição, os dois primeiros aqui ó. Hauden e Aguiar e o canal Beijo da Maga e ela no X Vídeo, é um canal muito forte aqui ó. Então é isso galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos, beijos, até o próximo vídeo e falou. Acabou! Bom galera, esse aqui foi o react do vídeo Desafio do Travessão Stripe com Garotas do Victor Gois, vamos conversar um pouco sobre o vídeo. Apesar de ser um cara que não pode opinar muito com vídeo com garota fazendo strip né, porque a gente gosta um pouco só né, então a gente não pode opinar muito mais. Apesar de ter assistido só um vídeo mano, eu curti o canal do Victor Gois, obrigado aí a galera que indicou. É isso que eu acho da hora do react mano, eu acabo conhecendo canais que velho, ou eu ia demorar para conhecer ou eu ia acabar não conhecendo tão cedo sabe. Então, obrigado a galera que comentou aí velho, curti, eu vou assistir outros vídeos dele aqui em off, porque eu curti ele daqui, achei engraçado mano. Achei da hora o alicate com vida. Mas mano, vamos falar sério aqui, na próxima vez, traz umas meninas que não sabem chutar nada, não tem força para chutar, porque quase perdeu para elas mano. Quase que eu tenho que ficar vendo um strip de homem só, sabe, não é legal. Não queria ver o alicate sem camisa, tá ligado, nem o menino gilete. Eu curti, foi diferente, porque o único vídeo que eu vi com um strip assim né, entre aços, com garotas, foi o do Aruan, que foi em casa jogando FIFA. E esse aqui foi tipo, ao vivo né, jogando um desafio da travessão, então achei da hora. Vamos ver né mano, acho que já tá a hora de lançar um novo aí né. Só tô jogando no ar sem essa ideia, sabe. Aí eu também vou ver o canal da Jabulani e da Beijo da Maga, só para dar uma olhada. Brincadeiras à parte galera, curti demais o vídeo, agradeço a quem recomendou aí para me assistir. Provavelmente vou fazer mais react do canal dele, então é isso. Não esquece de seguir as redes sociais que estão na descrição, o Snap, o Twitter, o Instagram. Também confere o vídeo que eu falei para vocês que eu fiz de gameplay, lá no canal novo, lá que eu tô participando. Também vou deixar nos comentários aí, para ficar mais fácil. E até o próximo vídeo, tchau. Clica aqui na bolinha, eu vou esquecer, mas... Olha de conta que tem uma bolinha para se inscrever e os vídeos antigos aqui. Eu sempre esqueço de colocar, mas se tiver, clica aí. Tchau.